Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fone, essa aqui é brada Ficou lembrando eu tô rebolando Bolando, yeah, yeah Não saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Ficou lembrando eu tô rebolando Meu amigo Vitor Magalhães é bristoso E ele vai tá quebrando todo o meu pai Como de costume, né? Não saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Ficou lembrando eu tô rebolando Tô lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudade a mente tô sentando, mano Se apegar não tava nos planos, mas pra matar saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando, yeah, yeah Tão saudade a mente tô sentando, mano Se apegar não tava nos planos, mas pra matar saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando, yeah, yeah Tão saudade a mente tô sentando, mano Se apegar não tava nos planos, mas pra matar saudade eu fico lembrando eu tô rebolando E esse, eu te dedo um belo cara